E aí galera, tudo certo com vocês? Estou aqui hoje para falar como eu coloquei a GoPro no meu LS2 Arrow Eu gosto de andar com a GoPro na frente, não gosto de andar no lado nem em cima Porque em velocidades um pouco altas ela joga a cabeça muito para o lado O vento pega na câmera, então qualquer coisinha que altere a aerodinâmica do capacete Atrapalha em altas velocidades Então vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz esse encaixe aqui para botar a GoPro aqui na frente Percebe que ele tem a entrada de ar bem grande, então não tem muito espaço aqui embaixo para colar o suporte E também ele aqui tem uma certa entrada, também uma ondulação que também dificulta para colocar o suporte Então aqui eu tive que fazer, eu fiz um molde de durepox Então eu selei o capacete com o plástico filme aqui na frente Peguei o durepox, fiz uma amassadura durepox grande Forcei ela aqui na frente do capacete para moldar, para fazer esse trabalho aqui todo Das regularidades na frente do capacete, até da caixa de ar, tudo direitinho Em cima do plástico filme para não estragar o capacete Porque eu queria fazer de uma forma que não estragasse o capacete Que depois eu pudesse tirar isso aqui e o meu capacete não estragasse a pintura E não danificasse nada Então por isso que eu fiz esse suportezinho Fixei isso aqui, apertei aqui a frente da massa do durepox Em cima do plástico filme E deixei ele secando Depois que secou, tirei o plástico filme junto com a massinha que ficou moldada ali E aí foi só trabalhar esse pedaço de durepox Então o que eu fiz? Lixei a parte de cima para ficar ela retinha para botar o suporte da GoPro Lixei tudo com a Dremel Deixei a parte bem reta aqui em cima A parte de baixo ela já estava moldada Então eu não mexi Aí colei o suporte da GoPro Em cima aqui onde foi lixado Com o próprio adesivo 3M que vem com o suportezinho E depois lixei também com a Dremel ao redor da massa de durepox Para ficar no formato do suporte Para ficar uma coisinha bem feita Não fazer aquelas gambiarra ridículas Aquelas gambiarra feias Então lixei ao redor Para ficar bonitinho no formato do suporte E depois pintei isso com tinta spray mesmo Essas tinta spray que a gente compra em qualquer loja de material de construção Tem a Mini 1 aqui em Florianópolis Que vem umas 30 baratinhas Pintei aqui ao redor de preto Da corzinha do suporte Botei o adesivo por trás do molde O adesivo se moldou certinho Com as imperfeições ali da massa de durepox Colei aqui e pronto Olha como ficou Não ficou um negócio feio, chamativo Ficou tudo pretinho, bonitinho Ficou aqui moldado Dá para ver certinho O molde aqui da massa Do adesivo da GoPro E aí eu uso a GoPro de cabeça para baixo Justamente para não atrapalhar essa abertura aqui do capacete No K3 eu usava ela aqui para cima E ela ficava aqui na frente da viseira Mas o K3 não tem esse pino aqui para prender a viseira Então era tranquilo Botei Ela bota ela para baixo E depois ali na hora de editar o vídeo Eu só giro o vídeo Então ficou muito bom Já usei Já usei aqui Até fiz o teste da Speed com esse capacete aqui E com a GoPro aqui embaixo E tranquilaço para rodar aí Acima de 200 Sem problema nenhum O cabo do microfone continua passando ali tranquilamente Aqui por baixo O microfone fica dentro do capacete Ficou show de bola Então para quem tiver um Aro Ls2 e quiser fazer um suporte de GoPro Está aí o vídeo para vocês É só fazer Esse molde de dura epóxi aqui E usar sua GoPro no Aro Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo seja útil Principalmente para quem tem esses capacetes Ls2 A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Tchau Achou que tinha acabado? Já que você assistiu até aqui Então tem que curtir esse vídeo Também se não é inscrito no canal Se inscreve aí Compartilha com seus amigos Valeu!